Foi na beira do mar Aprendi a jogar capoeira, janjola na beira do mar Foi na beira do mar Aprendi a jogar capoeira, janjola na beira do mar Foi na beira do mar Aprendi a jogar capoeira, janjola na beira do mar Foi na beira do mar Aprendi a jogar capoeira, janjola na beira do mar Foi na beira do mar Aprendi a jogar capoeira, janjola na beira do mar Foi na beira do mar Foi na beira do mar Aprendi a jogar capoeira, janjola na beira do mar Foi na beira do mar, foi na beira do mar Aprendi a jogar capoeira e a bola na beira do mar Foi na beira do mar, foi na beira do mar Aprendi a jogar capoeira e a bola na beira do mar Foi na beira do mar, foi na beira do mar Aprendi a jogar capoeira e a bola na beira do mar Foi na beira do mar, foi na beira do mar Aprendi a jogar capoeira e a bola na beira do mar Foi na beira do mar, foi na beira do mar Aprendi a jogar capoeira de angola na beira do mar Foi na beira do mar, foi na beira do mar Foi na beira do mar, foi na beira do mar 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 É de olho Quando a volta ao mundo O corpo de encontrar O corpo é da chuva para o mundo Fundo a beira-mar O doi a rodoviada Salve minha mãe em manjar Café na cama eu gosto O suco de laranja Mamã E um pinolho em cima da mesa Amanhã Quando você for trabalhar Vou me cuidar Para não me acordar Eu durmo tarde A noite é minha companheira Salve amor, salve amor A madrugada é capoeira Que viva meu Deus E ele vai ler eu camarade E ele vai laral E ele vai luchar E ele vai luchar camarade E ele vai encinhar E ela vai, porra, camarada Olha o dia com dia, com coco no tem Com coco no tem, com coco no tem Olha o dia com dia, com coco no tem